A história de Marlon e Carmen, o casal que sonha em ter um bebê. Então, eles têm esse apoio da Criar Vidas para realizar esse sonho. E o episódio da série de hoje, em que o casal Carmen e Marlon continuam o tratamento de fertilização in vitro. É mais um episódio que a gente vai mostrando o passo para eles realizarem esse sonho de gerar um bebê. Nessa fase do tratamento, Carmen toma as medicações para estimular os ovários, o procedimento necessário, antes de realizar o último passo, que é a inserção dos ovos. Vamos acompanhar com a Sayori Sabe. É uma nova etapa do tratamento. E junto com ela, vem mais uma montanha russa de emoções. A gente pensa muito em coisas boas. Foi passado para a gente ficar pensando em coisas boas, mas não tem como cada dia a gente se emocionar mais e mais. Cada dia que a gente vem, cada consulta, a gente se emociona. E hoje eu estou bastante emocionado, porque a gente estava um pouco tenso, né? Das coisas que estavam acontecendo. E assim, a gente estava preocupado. Preocupado, preocupado. E com medo, a gente até falou com a doutora Lisiane que a gente estava um pouco com medo, mas graças a Deus a gente teve uma boa notícia e as coisas andaram, melhorou muito, muito mesmo. Estamos sendo acompanhados pela psicóloga, que é a doutora Magda, que tem nos me passaram exercícios em casa, que é práticas de meditação, né? Respiração, pensamentos positivos. Aliado a isso também é a doutora Erika, que é a nossa nutricionista também. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, tudo isso é importante para que seja gerado uma boa gestação. É um pezinho quase lá, nosso milagre ainda está vindo. É com esse otimismo que Carmen e Marlon entram na nova fase do tratamento da fertilização in vitro. Chegou a hora da estimulação dos ovários. Mas antes tiveram que passar por vários exames de sangue e ultrassom. Como está tudo certinho, a gente começa hoje a aplicação das medicações para fazer essa estimulação ovariana. Vai ser uma série de nove a dez dias. E nesse período de nove a dez dias a gente vai se encontrar quatro vezes. O de hoje e mais três encontros para a gente repetir as ultrassom, os exames de sangue e acompanhando o desenvolvimento dos folículos nos ovários. É a Valdenira da equipe Criar Vidas que administra o medicamento. Administrei uma ilova de 150 mg para estimular os ovários delas. E nessa hora, além da perícia e do profissionalismo, o carinho faz toda a diferença. A gente também fica aqui na torcida, não só deles, mas como todos os nossos pacientes também. A gente fica na torcida sempre e não tem como a gente não se emocionar e não tem como a gente não, como é que eu vou dizer, se envolver. É muito difícil isso. E essa atenção individualizada com cada casal faz parte da cultura da Criar Vidas. Aqui a Edna, que é gerente de relacionamento ao cliente, atua bem próximo aos casais. Elabora inclusive o desenho da jornada. O cliente chega aqui cheio de dúvidas e com muitas informações até um tanto erradas. Então, quando o paciente chega aqui, ele diz, ah, eu quero um orçamento para a fertilização. Mas ele não sabe que dentro da fertilização existem vários procedimentos. Quando chega até a mim, a gente começa a desenhar a sua jornada. Antes, iam para fora. Hoje não. Hoje ele tem aqui uma clínica com alto padrão, uma clínica que tem amor pelo que faz. Cada equipe tem um amor pelo que faz. A Carmen e o Marlon sentem toda essa dedicação da equipe e já estão prontos para seguir para mais uma etapa delicada do tratamento. Daqui a 11 a 12 dias, a gente vai estar aspirando os óvulos, que é um procedimento aqui no centro cirúrgico da clínica. Carmen vai ser sedada, anestesiada, ela vai dormir. A gente vai com um aparelho de ultrassom transvaginal. Pelo fundo da vagina, a gente acessa os ovários com uma agulha longa, aspira os óvulos, passa os óvulos para o laboratório. No mesmo dia, o marido vai vir, colher o sêmen e a embriologista vai injetar dentro de cada óvulo um espermatozoide para a gente gerar os embriões. E a tecnologia contribui para garantir a qualidade dos embriões que serão implantados. A qualidade dos embriões é muito definidora do sucesso do procedimento. A gente vai gerar os embriões, depois a gente vai acompanhar os embriões em laboratório. A ideia é a gente chegar para fazer a biópsia dos embriões, para fazer análise genética, para a gente diminuir a vivência das perdas gestacionais de repetição que eles já tiveram, para a gente ir com o embrião geneticamente normal, que é o embrião mais factível de evoluir bem, de gerar o bebê. Carmen e Marlon continuam firmes no propósito e sempre cientes das chances de sucesso. Mas se depender da torcida... Como médica, a gente já fez aqui os cálculos de probabilidade. A gente vai com a probabilidade de 19% a 20% de sucesso, mas a nossa expectativa aqui, a nossa torcida, 100%. Um bom acompanhamento, o quão é importante não só da doutora Lisiane fazer o trabalho dela, porque além dela tem outras pessoas também importantes para o nosso tratamento. E espiritual também, é buscar a Deus o tempo todo, em oração, em fé, em propósito, em jejum, para que dê tudo certo. Se depender de torcida, o Piauí inteiro está com vocês, Marlon e também a Carmen. Com certeza a gente torce para esse milagrinho vir, né Ana Paula? Com certeza, cada vez que a gente assiste é aquela aflição misto de sentimentos, frio na barriga, para que tudo aconteça como eles tanto estão planejando, né? De ter o bebezinho nos braços é o sonho do Marlon, né? E o Piauí inteiro está acompanhando essa série com muita emoção, com muita ansiedade. Muita gente me pergunta quando é que vai ter o desfecho final. Assista o Fala Piauí, que vocês vão acompanhar. Assista o Fala Piauí, que vocês vão acompanhar tudinho aqui na telinha da TV Antena 10. Assista o Fala Piauí, que vocês vão acompanhar.